Recentemente foi divulgado o ranking dos cursos de ciências contábeis do Brasil. A Folha divulgou no final do mês de setembro o ranking Universitário Folha, que consiste em uma avaliação anual do ensino superior no Brasil, que é realizada desde 2012. A edição do ranking Universitário Folha 2017 apresentou duas avaliações, o ranking de universidades e o ranking de cursos. Então é possível você ver a melhor universidade para você poder estudar e também ver o ranking de cursos. Para o ranking de universidades foram informadas apenas 195 que estão classificados no Ministério da Educação e Cultura, o MEC, como universidades brasileiras públicas e privadas, com base em vários indicadores, tais como pesquisa, internacionalização, inovação, ensino e mercado. Já para o ranking de cursos, a avaliação foi realizada com base nos 40 cursos de graduação mais procurados em todo o território nacional, inclusive ciências contábeis. E utiliza aí os indicadores como ensino e mercado. Eu vou deixar aqui nesse vídeo o link para você poder conhecer esse ranking, e eu vou explicar um pouquinho mais aí também como que funciona o site para você poder encontrar a universidade ideal para você poder estudar. Quer aprender um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí para você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no site do ranking universitário Folha 2017. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para você poder acessar também e poder conferir aí o ranking das universidades que são melhores para você estudar ciências contábeis aí no seu estado, aí na sua cidade. Mas basicamente eu vou explicar como que funciona aqui o site. O ranking de universidades, ele é feito desde o ano de 2012. Você consegue olhar o ranking das universidades e a pontuação do curso que você quer desde o ano de 2012 até o ano de 2017, que é agora aí, né? Você consegue ver vários cursos. Pessoal aí que estuda administração e acompanha o canal, você também consegue assistir, né? Consegue ver aqui o ranking. Pessoal da economia tem também, né? Ciências contábeis que é o que eu vou dar ênfase nesse vídeo, né? Porque a maior parte do público aqui do canal é de contadores estudando ciências contábeis. Então a gente vai avaliar isso aqui. Mas repare que o pessoal da economia, da administração, pessoal do direito aí consegue acessar aqui também. E vários outros cursos que conseguem acessar o ranking. Bom, vamos ver aqui, logo de cara, a gente já consegue ver as universidades que estão melhores ranqueadas no país aí, né? No curso de ciências contábeis, né? Aqui eu já selecionei ciências contábeis aqui, né? Pode ver que eu já selecionei aqui. Então, Universidade Federal do Rio de Janeiro aí, tá em primeiro lugar, né? Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, a PUC-SP, a USP, e aí vai descendo aqui, né? Aí você consegue ver o ranking inteiro de universidades do país. Ah, Léo, mas aí eu quero ver aqui no meu estado aqui, eu quero ver aqui na minha cidade. Vamos colocar como exemplo aí, aqui, Mato Grosso do Sul. Um exemplo, né? No município de Campo Grande, que é a capital aí, Campo Grande. Aí você coloca pública ou privada, né? Se você quer ver pública, você coloca pública. Se você quer ver privada, aí você coloca privada. Se você quer ver os dois, indiferente. Vamos marcar indiferente. Vamos ver de tudo aqui. Tamanho da instituição, pequena, média, isso aqui é indiferente. E ano da fundação, indiferente. Vamos ver aqui o que aparece. Já apareceu aqui, ó. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela está em 57 no país, né? Sendo que em Mato Grosso do Sul, ela está em primeiro. Depois vem aí a Dom Bosco, o CDB, está em 75 no país, posição no país. Mas no MS, ela fica em segundo aqui no MS. Então você vê também a avaliação de mercado, a nota, né? A nota são bem parecidas, né? É igual aqui. E a qualidade do ensino, você vê por aqui nessas pontuações. Enfim, aqui é o critério deles, né? Que avalia a avaliação de mercado, qualidade de ensino, doutorado e mestrado, ENAD, professores com indicação integral e parcial, avaliação dos docentes. Mas o que interessa é a posição aqui, ó. Nessa posição é o que interessa aqui pra gente. Beleza, pessoal. Aí você vê a Anguera Uniderp em 94 e daí vai, né? Vai descendo. Ah, Léo, então eu posso fazer o download também da planilha completa aqui, né? Pra você poder acessar. Então você repara que você muda aqui na hora, ele já aparece pra você. Vamos por lá, eu só quero privada só. Aí já aparece aqui Dom Bosco em primeira, Uniderp em segunda. Vamos colocar aqui outro estado. Vamos pôr aqui São Paulo, por exemplo. São Paulo, né? Colocou ali estado de São Paulo. Aí você escolhe o município, né? São Paulo, vamos colocar também no município de São Paulo, que é a capital, né? Vai ter mais opções aí pra gente poder ver. Vamos ver São Paulo, São Paulo, cadê? Aqui, município de São Paulo, você consegue ver o ranking de todas elas, né? Com pública ou privada junto. A PUC aqui em terceiro, no país inteiro, né? Em primeiro em São Paulo. Universidade de São Paulo em quarto, né? A USP em quarto no país, né? Mas em segundo em São Paulo. E daí por diante, você consegue ver. E consegue ver também só privadas, né? Colocar só privadas, a PUC aparece em primeiro. Aqui no estado de São Paulo, em terceiro no país, né? Aparece que é posição centro universitário Álvares Penteado, FECAP. Em décimo quarto no país, em segundo no estado. Também consegue ver só aí as públicas, né? Como só tem a USP, aparece só a USP. E daí por diante, você consegue ver seu estado. Tem todos os estados aqui, ó. Você consegue avaliar o ranking aí de ciências contábeis do seu estado. Beleza? Da sua cidade também. Muito bacana mesmo. Como que funcionam esses índices aí, né? Os indicadores do ranking. Funciona assim. Bom, o indicador é assim. 44% do indicador deles é baseado em pesquisa feita pela data folha em 2015, 2016, 2017. Com uma amostra de 2.224 professores distribuídos pelo país para analisar a qualidade de cursos superiores. Aí, 8% desse critério de avaliação é com professores com dedicação integral e parcial. Eles avaliam isso aí, né? Professores que têm dedicação integral, pontuam mais. Parcial, pontuam menos, né? Então eles avaliam 8% aí. Aí, outro 8% desse critério de avaliação deles, eles veem aí o percentual de professores que têm doutorado e mestrado, né? Porque quanto mais doutores, melhor a universidade, né? Quanto mais mestres também, né? E quanto menos, pior. Mais ou menos por isso. Mas aí é só 8% da nota. 4% também leva em conta uma nota média aí no ENAD, né? Quem é estudante aí faz as provas do ENAD, sabe como é que é. Então, isso aí conta só 4% para poder avaliar nesse ranking. E 36% é o indicador de mercado, que considera a opinião aí de 5.793 profissionais de RH, que foram consultados pelo Datafone 2015, 2016, 2017, sobre preferência de contratação. Tudo isso aqui somado, forma a pontuação que você viu aí. Então é isso. Um site bacana aí para você pesquisar a universidade que você quer estudar. Então vale a pena aí você colocar a sua cidade, coloca o seu estado, né? Coloca o curso que você quer e você consegue fazer a pesquisa. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Inscreva-se no canal para mais novidades aí, né? É muito importante para você. E no final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer um outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de estudo a gente vive. Do lado direito eu vou deixar um link para você conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E no canto inferior um link para você poder inscrever-se aqui no canal. Faça com mais de 73 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento é grátis. Agora sim, eu estou indo embora. Fui! E que Deus abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima!